Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria, vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso bloco de notas em PET, ele é sublimado, pode sublimar os dois lados, eu vou fazer um lado só, porque não é tentar mostrar os dois lados, o processo é exatamente igual, e a gente vai fazer aqui e mostrar para vocês algumas dicas de como você personalizar esse tipo de material, antes de começar o vídeo, recado rápido, a gente está com a Black Friday, provavelmente esse vídeo você está vendo na sexta-feira e a Black Friday só vai até amanhã, então corre para você garantir o seu desconto, a promoção da Black Friday vai até amanhã, sábado ou enquanto durar o estoque, então corre e aproveita para saber os itens que estão na Black Friday, você vai entrar no www.fortuna.com.br e vai ter lá, barra loja e clica lá no banner da Black Friday ou entre em contato com nossos vendedores aqui no WhatsApp que vai estar aqui embaixo, beleza? E se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho que tem vídeo todo dia, vamos embora, ó, bloco de notas, tá? Quando você compra ele vem assim, eu vou fazer a capa, mas se você quiser fazer o vest também, exatamente igual, eu vou tirar aqui a capa, ó, você destaca ele aqui, deixa eu puxar, pronto, para tirar o vest, exatamente a mesma coisa, joga para cá e sai do mesmo jeito, tá? Como eu não vou sublimar o vest, vou deixar ele aqui, mas não tem muita dificuldade não, se você quiser sublimar o vest, você pode, inclusive, é, como ele é um produto maleável, é, bater frente e verso na mesma batida, fazer ele no mesmo processo, tá? Como ele é pequeno e a área da prensa é grande, eu vou fazer só aqui uma capa, você pode bater ele nos dois lados, tá? E frente e verso da capa, vou fazer só um lado para poder mostrar a vocês, tô usando aqui papel Javi fundo azul, ó, Javi, tinta sublimática fortúria, perfil de cores da fortúria, foi impresso numa Epson L3150, tá? Epson L3150, também serve na L3110, L3210, L3250, o perfil é o mesmo, a tinta é a mesma, não tem segredo, tá? Bastar usar um bom papel, boa tinta, peça de cores e meter bala, a regulagem da máquina, ó, vou regular para 200 graus, 40 segundos, minha máquina já está aquecida, tá? O que é que eu vou fazer? O PET, a garrafa PET reciclada, ele vai ter o mesmo processo lá do MDF, que é, eu vou bater, primeiro aqui, 10 segundos, para dar uma aquecida no verso, e depois sublimo o outro lado, bati, vou virar agora, e vou sublimar o outro lado, então, ó, pego essa área aqui agora, vou centralizar aqui na minha arte, fiz uma arte bem maior, porque, na verdade, essa arte não era nem para esse item aqui, mas a gente vai aproveitar, estou usando fita térmica, mas, o ideal mesmo aqui, nesse caso, seria a fita crepe, tá? Porque eu estou usando térmica, porque é o que tem aqui para usar, porque como essa, essa superfície do PET, ela é meio aporosa, a fita térmica não, não fixa tanto, como a minha arte aqui, está bem maior do que o produto, o que é que eu vou fazer? o teflonzinho na base, para proteger, venho para cá, e vou bater 40 segundos, 200 graus, tá? Poderia estar fazendo a capa e a contra capa na mesma batida, perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, como são produtos maleáveis, um não vai interferir o outro, normalmente você tem esse impedimento, que eu vou fazer, por exemplo, um azulejo, que é rígido, aí um pode calçar o outro, mas aqui, eu poderia fazer vários aqui, quantos desse na minha área de prensa, eu podia bater em uma lapada só, não tem problema nenhum, tá? Você ganha até tempo aí na produção, porque você não, obrigatoriamente, precisa fazer, um por um, como ele é bem fininho, ele até descolou, mas foi bom, para mostrar, olha o quanto, o teflon protegeu, a minha base, se eu não tivesse o teflon, toda essa mancha aqui, iria para o tecido, aqui, ele já bateu, o que eu faço aqui, está batido, eu jogo para cá, e dou um, jogo um pesozinho, só para poder esfriar, esfria bem rápido, como eu usei a fita térmica, ele não fixou, e o, o pet correu, quando correu, ele já manchou, mas olha, a quantidade de mancha, que evitou, isso aqui agora, eu vou esfriar completamente, esfrio, quando estiver completamente frio, já está um pouquinho quente, esfria completamente, passa um pano, vai sair feito pó, dá uma olhadinha aqui, passei o dedo, é porque ainda não está, completamente frio, ainda está quente, sai feito pó, está vendo, então, essa aqui é a função, do, do teflon, ter essa agilidade, na limpeza, vamos para cá, já esfriou, olha como ficou massa, cheguei aqui, encaixei, aqui agora, o que eu vou fazer, eu vou dar uma apertadinha aqui, para evitar, que ele corra, e ele se solte, pronto, aqui, ele já não sai mais, está montado, o bloco de notas, se eu quisesse fazer, o verso, poderia fazer, se eu quisesse sublimar aqui, também poderia sublimar, você pode sublimar, tanto, a parte, interna, quanto a externa, não tem problema nenhum, beleza, está aí, começando aí, em janeiro, época de comprar material escolar, um excelente material, que você tem aí, no seu portfólio, e oferecer aí, para o pessoal, que está começando, ou até como um brinde, de empresa, você vende, e com um apelo ecológico, porque, é PET reciclado, você pode colocar aqui, no próprio, na sua própria arte, aqui no verso, explicando, a preservação, que isso foi utilizado, com garrafa PET, vai proteger, diminuir, a quantidade, de garrafas PET, jogadas na natureza, e aí você, junta o apelo ecológico, no teu produto, que isso aí, as empresas adoram, tá aí, mais um item, para você trabalhar, junto com o seu cliente, beleza, qualquer dúvida, transplosição, forte abraço, fique com Deus, até a próxima.